Salve, salve galera e turma, vendi o pedido dos inscritos, esse vídeo é pedido dos inscritos Novidade aí, vou mostrar hoje para vocês aqui, minhas iscas artificials galera, minhas iscas artificials, alguns anzol rapidinho, vou mostrar a vocês e vou fazer uma modificação sensacional em duas iscas e vou explicar para vocês, vou fazer uma modificação nessa aqui, vou transformar ela em isca de superfície, pois ela é meia água e a daqui eu vou fazer a modificação que eu vou explicar a vocês o porquê nesse tanto galera, mas primeiro vamos falar sobre as iscas artificials, que é pedido de inscritos, deixa aí nos comentários o seu pedido de vídeo aí que mais para frente eu faço o vídeo, mas logo eu respondo todo mundo, essa é a bichinha mais velha, acho que todo mundo conhece ó, a silicone, a primeira isca ó, já tá até todo em ferrojadinho, a garatea, ela é de profundidade, essa bichinha aqui ó, as piranha ama ela, as piranha deve amar isso daqui também ó, é um camarãozinho muito bonitinho, você tá focando, comprei pela Lenspress, custou, foi um real, foi um real, foi um pacote de 10, 10 camarãozinho, um real não vale o anzol, ó que lápia de anzol que vem aqui ó, peraí que eu vou mostrar pra vocês ó, o anzol de número 5, muito top, ó pra aí ó, que afiado ele viu, top mesmo viu galera, comprei, tem essas isquinhas também, tem mais dela, já dei umas a alguns amigos, que comprei numa promoção sensacional elas aí ó, que bonita, diz quanto foi, foi 50 centavos, acho que mais um trocarinho do frete ó, 50 centavos não é a garatea, que garatea preta bonita, depois eu vou fazer uma modificação com ela, vou deixar uma dela de superfície fazer um teste, vai dar um pouquinho de trabalho, mas eu vou fazer, e tem essas aqui ó galera ó, tá vendo, que isca bonita, tá aí ó, as isca sensacional, garatea, olha os tamanhos das garateas, combinando com minha unha, não são pequenas garateas, são super resistentes de aço negro ó, muito top, comprei por uma pechincha, comprei 10 iscas, se eu não me engano, foi 50 reais, tudo ó, a maioria delas eu não utilizei ainda, turma ó, mas esse ano ainda eu vou utilizar muitas delas, hoje eu já vou começar a fazer uma modificação, são as isca boa, fala logo pra vocês, são umas isca ótimas, sensacional, o único problema nessa remessa que vem minha, tem umas que vem com esse aqui ó, o problema é esse aqui ó, vou mostrar pra vocês, é uma isca de super, de meia água aqui ó, uma isca de meia água, mas porém, ela tá indo muito fundo, fundo pra caramba, tá pegando só toconaré, toconaré, viu, o que é um toconaré? é o pai desse aqui ó, viu galera, pega demais viu, porque ela tá descendo demais, tá relando o chão, se você puxar, dependendo da velocidade, ela desce até relar o chão, viu turma, ou seja, nós vamos fazer o que aqui, essa daqui eu vou reduzir, vou reduzir essa, a boquinha dela aqui, eu não sei como é o nome desse negócio aqui ó, a nadadeirinha dianteira dela aqui, quem souber, bota aí nos comentários, que eu não lembro como é o nome disso aqui, vou reduzir pela metade, pra ela não descer muito, e a daqui, eu vou transformar aqui ela em isca de superfície pós-traíra, viu turma, que eu tô precisando de uma isca de superfície, eu com tanta isca aqui, eu vou fazer uma isca de superfície aqui, boleadinha, vou usar como equipamento, vou utilizar, esse negocinho aqui, que eu esqueci o nome, caso necessário ele, uma serrinha, um alicate, e pedacinho de lixa sem galera, e vamos botar a mão na obra, ah, mostrar ligeirinho, anzol aqui, vou tirar outro vídeo pra mostrar os anzol, eu tenho uma farofa de anzol aqui, vou mostrar as farofas, e outro vídeo, eu vou ensinar vocês a fazer esse tipo de castrou aqui ó, ó que castrou sensacional aqui, é o que eu faço ó, mais pra frente eu vou ensinar vocês a fazer esses castrou aqui, aqui é um cabo de aço especializado pra pesca, viu, mais pra frente eu faço esses castrou ó, dá só um foco aí ó, só o ouro ó, aqui é o snap, tá aí, que maravilha, ótimo pra traíra, tem coisa melhor não, viu, aí no próximo vídeo, me cobre, viu, me cobre, eu mostro tudo a vocês, pra isso não ficar muito grande, bora começar o sistema, rapidinho galera, pra não ter muito corte, primeiro eu vou fazer uma cavinha aqui, lateral, tá vendo, rapidinho, aqui, pra na hora que eu passar o alicate, não coisar ó, tá vendo aqui, pra não ter risco de cortar errado, entendeu, na hora que eu passar o alicate ó, tá aí galera, cerrei aqui como vocês podem ver, pra não evitar de sair errado, certinho, agora eu só vou pegar aqui ó, o bico do alicate ó, forçar aqui um pouquinho ó, foi por isso que eu cerrei ó, ia sair errado, aí como ficou ó, como ficou ó, tá vendo, aí o que a gente vai fazer, nós vai bolear aqui certinho, pra ficar do mesmo jeito, idêntica a uma isca de superfície, pra ver como é que tá ficando, certinho, porque é isso que superfície ela tem que ir pra cima, aquela na dedeirinha faz com que ela desça pra baixo, entendeu galera, aí tem que ser ficar ao contrário, entendeu, tá aí galera, como ficou ó, vocês estão vendo que aqui tem que ficar rampadinho assim ó, pra na hora que a água bater, impulsionar ela pra cima né, é uma isca de superfície aqui agora, tá vendo, ficou só o ouro, eu vou ver se eu dou um tratozinho ainda, fazer um boquinha aqui nela, viu, fica melhor. aqui ó, agora essa daqui galera, transformação vai ser nessa aqui, o que que a gente vai fazer, a gente vai reduzir aqui galera, esse biquinho dela, pelo menos pela metade aqui assim ó, vou reduzir pra ela trabalhar certinho em meia água galera, não trabalhar em profundidade, bora começar, primeiro eu vou serrar aqui ó, deixa eu ver a serrinha, tá aqui, aqui, deixa eu acertar direitinho aqui ó, começa a serrar, aqui tá bom, ótimo. ó, materialzinho do que fiz o rené, pronto, ficou bonitinho, eita, ficou uma coisa feia, terrível, mas a gente vai acertar ela aqui agora, bora, bota a maquininha pra trabalhar, tá ficando legalzinho galera, tá ficando legalzinho né, pelo tamanho que era, pra mostrar pra vocês o tamanho que tá, aqui, a diferença tá grande aqui, viu, ó, tá vendo, mas tá ficando certinho, tá aí galera, pra vocês verem ó, pra vocês verem ó, como ficou o acabamento, ó, 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 tá top né, só falta fazer o acabamentozinho, com a listinha aqui ó, acertar certinho aqui ó, certinho com a listinha aqui, dá aquele lá, acabamento certinho, eu vou mostrar pra vocês, pronto galera, tá aí a diferença ó, estão vendo como ficou, e aí, ficou top ou não ficou? agora sim, ela vai trabalhar a minha água certinho, aproximadamente uns 30 centímetros do espelho d'água, entendeu? aí sim, vai pegar os tucum na top, e aqui ó, a diferença, como era, ó o tamanho, depois eu vou fazer nas outras, entendeu? primeiro só fiz nenhuma, depois vou fazer uma pescada top, mostrar ela, mostrar pra vocês como é que ela vai trabalhar certinho, tá vendo? ó, ó o tamanho macho, aqui é exagerado, parece que é pra pescar normal, ó, é exagerado, é bonita essa isca né? tem até essa aqui ó, essa daqui ó, ela ilumina no escuro, essa aqui é top, viu? uma remessa de isca muito top, turma, agora sim ó, se a sua veio com isso daqui grande, demais, faça isso daqui ó, que agora vai trabalhar certinho, turma, vai trabalhar que é só o ouro tá aí galera, concluída com sucesso a isca de superfície, deu um talentinho aqui, com esmalte da mulher, peraí agora sim, ela vai trabalhar na superfície, perfeitamente galera, bem boleada aqui, fazendo tipo uma rampinha pra cima com o queixinho dela aqui pra na hora que a água bater, impulsionar ela pra cima galera, pra ela andar no espelho d'água, entendeu? ela ó, tem aquelas bichinhas fazendo uma zoadinha, ela tem um pouquinho de oxigênio, ela já flutua por si mesmo, ela quando você puxa a daqui, no que você puxa ela afunda, por causa do biquinho, quem faz ela afundar é o biquinho galera, você tirando o biquinho corretamente fazendo uma rampinha pra cima, deixando já o esquema do queixo, tá vendo aqui? ó, o esqueminha do queixo dela, tirou certinho aqui pelo coisinho, por isso que eu cerrei, pra sair certinho assim ó ficou só o ouro turma, que maravilha ó, peraí, ficou certinho, ó pra vocês verem agora, ficou certinho tá vendo? ó, que maravilha turma, que agora dá pra pegar uns peixinhos top na superfície turma só o ouro, pronto galera, finalzinho de vídeo aí, mais pra frente vou fazer os testes dessas iscas aí aguarda aí, vou fazer uma pescada no rio Paraguaçu e vou mostrar tudo com detalhe a vocês, viu turma? tá aí ó, tá aí, que maravilha que ficou turma, ficou só o ouro, ó a outra aqui ó, superfície top, top, que maravilha isso, e a outra original aqui ainda, mais pra frente vou fazer uma modificação nas demais, vou escolher qual eu faço de superfície e qual eu vou ficar de meia água porque trabalhar do jeito que tá com esse bico grande aqui não dá, não dá não galera tem lugar do rio que ela só pega toconaré, ninguém quer esse peixe não, ninguém gosta desse peixe não toconaré? quem quer conta galera? mais pra frente aguarda aí, mais pra frente vou fazer os vídeos do Castrol, que eu tô devendo, e do Zanzol, aguarda aí, então, o que é que você faz agora? não fez ainda? pelo amor de Deus, né? ó, e tem outros Castrol aí, vou deixar o cardzinho no finalzinho e na descrição também, eu deixo o link, viu? ó, clica no card e você, esqueceu não? então, carimbo o like, é isso que é isso, rapaz, não custa nada pra você, porque o canal é muito importante então, carimbo o like aí, não deixa pra mais tarde, não deixa logo agora, carimbo o like aí, se inscreve nesse iconezinho redondo que vai aparecer aqui, fique com Deus e até a próxima, valeu turma! Tchau! Tchau!